Catherine, consulta do imposto de renda. Isso, mas é imposto de renda de outros anos. Então, a partir das 9 horas de hoje, daqui a pouquinho, você em casa já pode consultar o lote chamado de lote residual do imposto de renda. São aquelas restituições de impostos referentes aos anos de 2008 até 2016. O crédito bancário vai ser feito para mais de 150 mil contribuintes no dia 15 de março. Quer saber se teve a declaração liberada? Basta acessar a página da Receita Federal na internet ou ligar para o Receitafone, que é o 146. Tem gente que tem aplicativo no celular, no tablet, que pode consultar também as declarações e a situação cadastral do CPF.